Olá pessoal, o meu nome é Rubem, sou formador e massagista e hoje vim para vos apresentar uma aula de massagem nas costas aliás, uma aula apenas de técnicas de deslizamento nas costas espero que gostes e que volques um gosto, está bem? Vem então! Olá, boa noite! Vamos então começar a massagem nas costas antes de mais, vamos desinfetar as nossas mãos os nossos antebraços Vamos começar com a manobra de deslizamento superficial Vou colocar o ópio na minha mão e com o deslizamento superficial, não importa qual a direção porque não estou a aplicar grande pressão ao meu paciente Estou a aplicar uma pressão 1 Como o meu cliente tem alguns pelos nas costas eu aplico uma segunda camada para poder deslizar melhor e não lhe remover pelo Vou então iniciar com o deslizamento longitudinal que é um deslizamento mais profundo Estou então a seguir a direção centrípeta, ou seja, com pressão Vou reduzir aqui a pressão até ao início da cabeça Vou aumentar novamente a pressão até aos ombros e dos ombros até ao ponto inicial vou fazer pressão 1 Ou seja, pressão 3 pressão 1 pressão 3 e pressão 1 Vou retirar pressão 3 pressão 3 pressão 3 e pressão 1 Já repeti então 3 vezes a manobra de deslizamento longitudinal agora vou fazer o movimento de deslizamento com as mãos em lenque Vou subindo e afastando os meus dedos com pressão 3 A maior pressão vai se encontrar nos meus dedos Vou afastando os meus dedos da coluna Chego cá em cima pressão 1 pressão 3 e pressão 1 novamente Vou repetir Agora vou fazer a manobra de deslizamento transversal ou seja, enquanto está a fazer o deslizamento longitudinal agora vou fazer transversal ao meu cliente vou então fazer o deslizamento transversal com uma pressão 3 Chego junto aos ombros subo sem pressão deixo com pressão e volto à posição inicial sem pressão e vou retirar mais duas vezes não esquecer respeitar sempre a circulação sanguínea e o enfático sem pressão sem pressão com pressão e voltar novamente à posição inicial agora vamos fazer o deslizamento longitudinal em Z ou seja, é igual ao deslizamento longitudinal ou seja, estou-lhe a aplicar a pressão reduzo a pressão para 1 aumento novamente a pressão para 3 e vou fazer compressão e vou fazer compressão e vou repetir mais duas vezes não esqueçam circulação na direção centrípeta centrífuga centrípeta e centrífuga vamos fazer então o deslizamento unilateral cruzado ou seja, vou apoiar uma mão neste lado ou seja, na lombar e vou fazer tração compressão reduzo a pressão aumento aumento a pressão aumento novamente reduzo a pressão aumento novamente a pressão reduzo aqui depois aumento novamente e vou descer novamente ao ponto inicial sem pressão devo repetir todas as manobras deste lado e em seguida do outro lado agora vou fazer deslizamento mão após mão palmar ou seja, agora vou fazer maior pressão na palma das minhas mãos a pressão sempre para cima chega ao ombro e reduzo a pressão e repetir mais uma vez não se esqueçam por cada manobra repetir três vezes tudo o que for feito do lado esquerdo será repetido do lado direito agora vamos fazer mão após mão mas digital ou seja com a maior pressão nos dedos não se esqueçam vamos agora fazer deslizamento com o nosso antebraço ou seja vou apoiar uma mão no meu antebraço e fazer pressão para cima lá está respeitando sempre a circulação venosa e deixo sem pressão com pressão para cima e sem pressão e sem pressão para baixo com pressão para cima e sem pressão para baixo agora vou fazer tração com os antebraços ou seja apoio um antebraço na região lombar e vou afastando o outro antebraço sempre sempre com pressão chego aos ombros faço pressão com a mão e deixo novamente sem pressão com pressão continuo a fazer pressão até ao ombro chego ao ombro e desjuízo com a pressão e para terminar esta manobra mais uma vez com pressão novamente com pressão e sem pressão vamos agora fazer deslizamento com os dedos entrelaçados com pressão abro subo sem pressão deixo com pressão e volto à posição inicial entrelaço os meus dedos abro a mão e desentraço os dedos subo novamente até à nuca vou com pressão até aos ombros e deixo novamente sem pressão vou novamente fazer pressão com os dedos entrelaçados abro as mãos subo novamente sem pressão vou descer agora com pressão e volto à posição inicial sem pressão para terminar eu gosto de fazer um deslizamento profundo novamente longitudinal passo 3 vezes passo 3 vezes e novamente com pressão sem pressão com pressão e volto novamente à posição inicial para terminar posso só fazer sem pressão alguma um deslizamento superficial final para indicar ao meu paciente que terminei a massagem nas costas não te esqueças de subscrever o canal de colocar gosto e deixar nos comentários se já recebeste alguma massagem muito obrigado e continua a seguir-me e aí